Bom, eu acho que Tancos já foi muito debatido na campanha eleitoral. Passamos agora esse debate para uma sede própria que é o Parlamento. E portanto, agora as coisas passam-se no Parlamento, da minha parte não tenho nada especial a dizer. O Parlamento entendeu que deve ser para a semana, o Parlamento entendeu por força da esquerda, do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS, que não deve ser debatido em campanha eleitoral, que deve ser debatido para a semana, É assim que será, a maioria assim decidiu. O Parlamento do PSD diz que o Parlamento vai ficar cego, surdo e mudo durante a campanha eleitoral. Também partilha desta opinião? Eu acho que, repito, na campanha eleitoral, os candidatos já falaram todos, muito, inclusive eu, sobre Tancos, não há mais nada a dizer. Agora, há uma avaliação parlamentar a fazer. Eu também entendo que o Dr. Fernando Legrão tem razão quando diz que ainda era útil que esse debate se fizesse, justamente antes da decisão dos portugueses relativamente ao voto que vão ter. Entenderam que não? Também ninguém vai me responder. Esse debate não podia acusar também o Parlamento de eleitoralismo neste momento? Depende da forma como o debate decorresse. O debate podia ocorrer com elevação ou sem elevação. Se decorresse com elevação, com certeza que não podia ser acusado de eleitoralismo. Se decorresse sem elevação, talvez pudesse. Mas isso que me diga, agora está em sede parlamentar? Eu não sou deputado sequer. Mas para si faz sentido que seja só para a semana depois das eleições? Faz sentido para si que seja só depois das eleições? Sim, como líder do partido e tendo em conta que pediu esta reunião, não é? Estou de acordo com o Dr. Fernando Legrão. Mas quer dizer, não vou agora fazer aqui um barulho incrível só porque não há. Entenderam que não deve haver? Não haja. É tempo de virar a página na campanha? Vim, desculpa. É tempo de virar a página na campanha? Não, quer dizer, na campanha anda a virar páginas há não sei quanto tempo. Não se tem falado só disso, tem falado de tudo e mais alguma coisa. Aliás, já não falo disso há uns dias, não é? Quando falo é quando me perguntam e mesmo assim já não tenho mais nada de novo para dizer. Já disse tudo o que há de dizer sobre isso. Deixa-me só voltar à questão da Conferência de Líderes. Gostava de ver esta discussão debatida de que forma entre quinta e sexta-feira Eu não tenho mais nada a dizer do que aquilo que já lhe disse há bocado. Eu acho que se fosse discutido e debatido com elevação, estávamos bem. Se fosse sem elevação, estávamos mal. Pronto, foi a pergunta que me fez há bocado, é essa a resposta que lhe estou a dizer. Esta decisão hoje na Conferência de Líderes é a prova de que a geringonça ao final está viva? Bem, para este efeito esteve viva, isso é verdade. Agora, eu também tenho dito, e acho que isso é mais ou menos notório, que o Partido Socialista se afasta do Bloco de Esquerda e do PCP por razões meramente eleitorais, porque lhe interessa afastar-se do Bloco de Esquerda e do PCP agora antes das eleições. Se for necessário, farão seguramente a geringonça outra vez. Isto é a minha convicção, eu não adivinho. Mas ao que eu olho, à forma como eu vejo que umas coisas evoluem, dá-me a ideia que se tiverem deitar a mão à denominada geringonça, deitarão a mão, acho eu. E não perante a última sondagem da NTP, parece-me que esse é o caminho com o PS com 37%, o PS tem com 30%, que só restará uma geringonça se o PS quiser governar. Não, isso vamos aguardar dia 6 de outubro, as eleições, e o povo é que vai dizer qual é o resultado final, e depois no dia 7 e no dia 8 falamos. Agora, até o dia 6 de outubro, não estou focado nisso, até o dia 6 de outubro estou focado na campanha eleitoral. Ali, como disse há bocado, tenho virado muitas páginas, há muitas páginas que têm interesse, uma das páginas de habilidades, é que para mim neste momento tem mais interesse, é a questão do Partido Socialista, estará não sei quantos dias, ainda hoje o fez, ou ontem salvo erro, mas publicado hoje, procurar descredibilizar o quadro macroeconómico que nós apresentamos, esta taxa de crescimento que apresentamos, e a redução de impostos que apresentamos, no entanto, descredibiliza. Mas, quando nós desafiamos para fazer um debate entre o professor Mário Centeno e, na altura, o professor Joaquim Sarmento, que ele diz que não faz, porque ele não é candidato a deputado, agora temos um candidato a deputado que debate com ele, e ele continua a fugir, agora meteu o secretário de Estado do Orçamento também a tentar descredibilizar, a pergunta que eu faço é, porque é que o doutor Mário Centeno não faz o debate que ele próprio disse que fazia? Eu ouvi-o a dizer, estou disponível para debater com qualquer candidato a deputado, inclusive é o líder do partido que seria eu, que também sou candidato a deputado. Nós indicámos um candidato a deputado, e ele já tinha dito que não, a professora Joaquim Sarmento, que não era candidato a deputado, agora reindicámos um, e ele continua a fugir, e sabe porquê que foge? Ele foge porque tem medo, ele foge porque tem a certeza que não é capaz de sustentar o que tem dito, porque o que tem dito não é verdade, é mentira. Eu queria perguntar, não, até fez um apelo ao voto no centro, sente que ainda há muitos indecisos que conseguirá trazer para o PSD? É evidente que há muitos indecisos que têm vindo para o PSD ao longo destas semanas, e também eu acho que é evidente que ainda há muitas pessoas que não decidiram o seu voto, não será um exército de pessoas, há muitas pessoas que ainda não decidiram o seu voto, e essas pessoas que não decidiram o seu voto, na minha opinião, não são pessoas marcadamente de esquerda, nem pessoas marcadamente de direita, as pessoas que são marcadamente de esquerda ou de direita já decidiram há algum tempo, são aquelas pessoas que se situam ao centro, que são mais moderadas, que são mais sensatas, que podem estar na dúvida, e portanto é evidente que são esses que agora vão ter a palavra final. O PSD, o PSD, o PSD é um partido de centro, vai como sempre dito, vai do centro-esquerda ou centro-direita, não é marcadamente de esquerda, nem marcadamente de direita, portanto situa-se justamente nessa franja onde há os eleitores mais moderados e a parte mais moderada da sociedade, portanto é normal que eu fale para aqueles que estão mais próximos do PSD. Mas se chegar a uma vitória, o PSD neste momento procederia, por exemplo, nestes números de cerca de 400, meio milhão de votos, isso é praticamente impossível? Não, o PSD com meio milhão de votos tem uma porcentagem muito, muito baixa, não é? O PSD vai ter muito mais do que isto. Eu percebi o que está a dizer. Não faço essas contas, eu não faço as contas do delta, do diferencial, eu faço as contas no total. Quando eu parti para isto, é para chegar a 6 de Outubro e estar em condições de poder ganhar as eleições. Uma coisa é chegar a 6 de Outubro e não estar nessas condições. Outra coisa é estar nessas condições, e nós estamos nessas condições. Se nós vamos ter mais 1% ou menos 1%, que o PS, seja como for, não sei, é o povo português que no dia 6 de Outubro vai decidir. E eu, democraticamente, aceito todas as decisões. Cumpri o meu papel, fiz o que tinha a fazer. O povo agora vai dizer como é. Como é que reages ao facto do PS ter denunciado o caso das assinaturas fantasma ao Tribunal Constitucional, ao Ministério Público e também aos Serviços de Registro de Constituição? Está a ver, nós andámos aqui na campanha há muito tempo. E é preciso ter um tema todos os dias, o que não é fácil, sabem tão bem como eu, não é fácil ter um tema todos os dias. O PS viu ali aquele nicho de oportunidade agarrar aquilo, nasce e morre na mesma altura, não tem significado nenhum. O mais que podia acontecer era um deputado dizer tira o meu nome, que eu não quero aí o meu nome, é substituído por outro, não é substituído. Isto é um caso. Eu já falei sobre isso, não vou repetir o que disse. Sobre isso pode repescar o que eu disse ontem. Do vídeo de assinaturas sem consentimento de pessoas. Pode repescar o que eu disse ontem, não é nada para acrescentar. Obrigado.